Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, hoje aqui em GTA Online, eu estou aqui com a Excelência Gamer e com o Nicolas, o Mike não pôde participar hoje, mas não tem problema, tá? E falam oi aí, Excelência. Fala pessoal, beleza? Galera, eu também tô aqui hoje com uma... como é que eu vou falar? Um convidado que vocês pediram em alguns vídeos meus, que é o meu filho, o Guilherme. Excelência Júnior. O meu patagão é um joguinho de arma. O papai tá jogando um joguinho de arma? É. É um joguinho bonito, né? É. Pai, é bonito ver o de máscara. Tá vendo o de máscara? É? Fala assim, ó. Cadê o Yoshi? Cadê o Yoshi? O Yoshi tá... só eu consigo ver o Yoshi, sabia? Hã? Fala assim, seu arrombado. Cadê... É... O que é, não? Cadê seu arrombado? Arrombado. Cadê seu arrombado? Bom, agora chega, tá? Bom, galera, o que nós vamos fazer no online aqui de hoje... Os caras já estão falando, putz, o cara fica ensinando o filho dele a falar bosta, né? Mas tá bom. Bom, galera, o que nós vamos fazer hoje aqui nesse online é mostrar pra vocês a igreja aqui de GTA, que é aquela Epsilon, e também mais um easter egg de pinto, né? Quem achou? O Nicolas. Sempre, como sempre o Nicolas achou um easter egg de peru de novo. Bom, e também depois nós vamos jogar golfe pra vocês, porque nós descobrimos que dá pra jogar de quatro, quatro pessoas. E nós vamos jogar, então, golfe de quatro pessoas, na verdade, de três, né? Eu, o Nicolas e o Alan, vamos ver quem consegue acertar o buraquinho lá, beleza? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no carro do Alan hoje? É, o carro é chique, mano. Vamos lá. Eita. Nossa, o Nicolas já voou, mano. Caiu que nem bosta no chão, olha lá. Tá, ele vai com a Kombi véia dele. Deixa ele, então. Então, beleza. Você sabe onde é que é a igreja? Sei. Galera, é o seguinte. A gente mora nessa casa aqui de GTA faz um bom tempo já. A gente nunca soube que do lado da nossa casa é onde ficava aquela igreja de Epsilon. Se você não sabe o que é isso, eu gravei um easter egg sobre isso daí. Passou, arrombado. Não é aqui? Não. É pra trás, é aquela mansão gigante ali, ó. Ah, tá. Eu achei que era essa igreja. É pra te arrombar. Não. Cadê? Pera aí. Não é aqui, não. É aqui, ó. É aqui. Bom, pra quem não sabe, eu já fiz um easter egg de um cara que fica na rua falando sobre isso. Se você lembrou, tá aqui a igreja que eu falei pra vocês. Bom, deixa eu mostrar aqui no Instagram rapidinho. Ah, é bem do lado. Olha só. Dá licença aí, Nicolas. Ou é o Yoshi? Sou eu. Pera aí. O cara colocou a cabeça bem... Ah lá, galera. The Epsilon Program. Beleza? Então, é aqui que fica a igreja dos epsilonistas, como diz o outro lá. Cuja, cujo mandamento diz que você nunca será feliz se não entregar a sua carteira. Então, vamos lá conhecer essa igreja muito bizarra, né? Vamos lá. Vamos lá. Olha, tá tocando uma musiquinha aqui, mano. Ah, é? Você não tá ouvindo, não? Não. Ah, é você grava com um áudio mutado, né? Sim. Olha aqui a musiquinha, galera. Olha só. Escutem aí. Vamos ver. É, bem música de igreja mesmo. Bom, aonde é que entra aqui, ô, Nicolas? Vamos seguir o Nicolas aqui, galera. Ó. Vamos lá. Sobe aí, mano. Ó, mano. Ô, Alan. Que isso? Tô pagando promessa aqui, velho? Subir escada? Desce sem o pau na mão, rapaz. Sobe sem o pau na mão. Tá. Vamos lá, galera. Vamos conhecer aqui a igreja do Nicolas, que é onde ficam os gaúchos, Tchê. Mano, não tem como entrar dentro da igreja mesmo? É só isso aí mesmo? É pelo jeito é. Ele tá dando voltas e voltas aqui. Ah, não. Ah, não. Ele se jogou ali. Olha. Nossa, caiu lá com a voz, hein? É, pelo dia dessa porcaria só mesmo, hein? Cadê? É, voltamos para a entrada. Ah, fala sério, que nós vamos... Você vai de novo, Nicolas. Você tá louco, né? O Nicolas tá fazendo isso de otário, mano. Olha a escada que tá subindo, filha da mãe. Dá até uma preguiça de ver isso aqui. Puta merda, é mesmo, hein? Bom, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, então, aqui, o easter egg de pinto que eu falei pra vocês. Quem achou novamente foi o Nicolas, claro. Mas, galera, isso aqui, na verdade, é uma mensagem meio que subliminar. Fecha o portão, arrombado. Fechei. Olha lá, galera. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. Sério, Nicolas, para aí, porra. É, Nicolas, para de abrir o portão, é. É, o cara gosta de ficar se aparecendo no pinto aí, mano. Olha lá, galera. Vocês podem... Eu acho que, ó, nos dois negocinhos amarelos são duas bolas. E se você seguir certinho o aro ali pra cima, ó, ele forma um pinto certinho. Meu Deus. Aí, fechei. O cara se matou, mano. Olha lá, ó. Vocês podem ver aqui que nos dois amarelos são as duas bolinhas ali. Nossa, a bolinha foi bem gay, hein. As duas bolas aqui. E também lá pra cima vocês podem ver que forma um peru, tá vendo? Você tá vendo um peru aí, cara? Lá? Tem um peru ali? Não tá vendo o peru, não? Não. Ah, então tá. É, porque é só adulto que enxerga. É, e tem que ter uma força de vontade do caramba também. Foi o Nicolas que achou isso aqui? É, o Nicolas falou que era um easter egg de pinto subliminar, cara. Nossa. Pera aí, e agora? Pera aí, você achou ruim o easter egg? Se for ruim, vou matar o Nicolas. Não, não, não. Achei, achei péssimo. É isso aí. Rapaz, você nunca mais me... Ah, tô até prevendo gente falando já. Ai, você maltrata o Nicolas. Ele vai mostrar um easter egg e você maltrata ele. Eu vou mostrar um easter egg bem legal pra vocês. Olha aqui, ó. Sangue de viado no vidro. Hashtag sangue de viado no vidro. Olha aqui que legal que ficou, galera. Ficou parecendo uma pintura. Sangue de viado na Kombi. Fugiram na Kombi. Mas viadão. Puta merda. Mas esse Nicolas é... Filha da mãe, cara. Nossa, mano. Seu arrombado. Pera aí. Mas é um bosta mesmo, viu? Beleza, então, mano. Você vai querer matar eu também? Eu? Não é? Eu não, velho. Olha lá. Quem que eu matei lá? Quem? Pera aí. Tô matando ainda. Aê! Aê! Boa! Sangue de gaúcho, Tchê. Bom, galera. Então agora nós vamos mostrar pra vocês. Bom, já mostramos a igreja aqui. Se você quer saber a localização, olha só. Vou mostrar rapidinho aqui, né? Porque às vezes não é sempre alguém que mora aqui perto da gente, né? Então aqui, ó. Aqui tá a nossa casa. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Aqui tem uma camiseteria e logo aqui em cima tem a igreja, tá? Se você quiser lá conhecer, quiser mostrar o pinto pros seus amigos lá, vai tá lá. Beleza, galera? Então, beleza. Vamos lá, então, pro golfe. Alguém pega um carro aí? Tá aqui, ó. Vou pegar um Mini Cooper aqui da mulher aqui. Na verdade, não vou roubar. Cara. Eu vou pegar empissado. A diferença de tamanho desse carro pro meu aqui? Tipo, é, mano. Eita porra. Ai, meu. Nossa senhora. Que isso, meu. Nossa, você entrou dentro de mim, cara. Eita porra. Você entrou dentro de mim. Ficou estranho, hein? Mas entrou mesmo. Todo mundo viu. Ó o meu carrinho aqui, ó. Like a balls, meu. E agora? Cadê o golfe? Pera aí, vamos ver. Eu tô muito ansioso pra ver como é que é esse golfe. Você jogou alguma vez já? Nunca joguei. Achei aqui um... É bem perto. Vamos lá. Vamos lá. Eita, nós. Arrapado. Ó o Nicolas. Ai, peguei um carrinho e guardo. Galera, esse GTA Online de hoje vai ser bem light. Por quê? Porque como vocês puderam ver, o Mike não está aí, tá? Então a gente gosta de gravar mais com o Mike, com a turma toda e tal. Então o que vai acontecer? Hoje nós vamos fazer uma coisa bem tranquila. Vamos deixar as coisas massas pra amanhã, tá? No caso, hoje vamos jogar um golfe aqui. Vamos fazer uma missãozinha se precisar, né? E vamos conhecer essa igreja aí que vocês viram, que é a igreja Epsilon, né? Então... Estamos chegando aqui no clube. É bem de boa mesmo. Tanto que a gente normalmente grava de madrugada e hoje nós estamos gravando... O que horas são agora? Oito horas da noite? É. Nove horas, galera. É aqui. Beleza. Ó, o Nicolas vai iniciar a missão e ele vai convidar a gente. Ah, tem que iniciar a missão? Tem. Bom, galera. Vocês viram que travou tudo ali. A gente fez uma confusão. Todo mundo criou um jogo ali. E, na verdade, tinha que esperar o Nicolas convidar pelo celular, né? Então, se você for jogar aí, já sabe, né? Então, vamos ver como é que é o golfe aqui. Eu nunca vi. Vamos colocar uma aposta aqui de 100 doletas aqui, né? Vai que ganha alguma coisa, né? Ah, vamos lá, então. Bom, eu nunca joguei, galera, golfe. Então, não sei se é legal ou não. Acho que nem o Alan, né, Alan? Não, nunca joguei também. Então, vamos ver. Às vezes é bacana. A gente colocou nove buracos. Não sei como é que funciona isso também. Se for igual o golfe normal, nós três vamos ter que tentar ver quem mata primeiro o buraco, né? Até... Sim. Foram cinco buracos. Nossa, começou pra mim. Dá a tacada? Aham. Ah, tá. E aí, mano? Eu tenho que apertar alguma coisa? Tenho que apertar pra cima pra ele bater. Uou! Aí. Eita, nós. Perfeito. Nossa, tá bem longe do buraco. O buraco tá lá em cima do mapa. Seu maior drive, 222 metros. Chupa aí, champs. Ah, agora sou eu. Vamos ver agora você. Você curte pegar no taco, né? Não. Você sabe pegar bem no taco, sim. Tô ligado. Pera aí, ó. Vamos ver. Eita, pera aí. Nossa senhora, perfeito. Nossa, mano. Você arrancou até o pino de onde segura a bola, mano. Olha lá. Nossa, um metro atrás de mim, velho. Caramba. Vamos ver o Nicolás. O Nicolás também, eu tô ligado, que curte pegando taco, né, tchê? Mas pra que que serve o taco de golfe, tchê? Nossa. Você já é acostumado, velho. Ia. Vai começar a apelação já, velho. Se lascar, mano. Não, nem chegou não pra mim. Ah, foi atrás da... Ó, só tô em primeiro. Tô em primeiro, grisado. Uhul. Bom, deixa eu ver agora. Deixa eu dar uma mirada certinha, né? Pra onde que tá o barato lá. Nem tem como mirar, então. Vamos sentar o pau no negócio aqui, velho. Ué. Foi? Ah, foi na cagada, porque eu não apertei nada. Olha lá, ó. Minha bola tá chegando bem perto ali do buraco. Acho que eu vou ganhar, hein, velho. Viu, dá pra mirar sim. É com o direito. O meu aqui não deu, cara. Ou eu não vi. Peraí, vamos lá. Nossa, 100% de força. Eita, mano. Vai cair pra fora do... Estádio. Da quadra, mano. É. Ah, sua bola foi um pouquinho mais pra frente que a minha, cara. Foi. Eu de novo, por que o Nicolas não foi? Não sei. Deve ser alguma regra aí do golfe que os gaúchos não podem jogar duas vezes seguidas. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que é meio pra cá. Dá pra mirar mesmo, cara. Vamos lá, então. Uhul. Nossa, cara. Olha lá. A bandeirinha tá bem ali já, cara. Tá. Nossa, eu sou o último aqui atrás, velho. Ah, deve ter alguma regra mesmo, porque agora sou eu de novo, mano. É, não tô ligado. Deixa eu... Ah, tá. Eu que regulo a força aqui, né, mano? Então, senta o pau ali, velho. Uhul. Nossa, eu tô quase, mano. Beleza. Vamos lá. Agora é o Nicolas. Ei. Ah, é porque ele tá bem perto do buraco. Ah, é. É porque ele sabe pegar no taco, tá ligado, Alan? Olha a posição dele. Hum, seu baitola. Ah, é. Nossa, cara. Esse gaúcho é bom, mano. Ó. Green de acordo. Acostumado a mexer no taco, né? Vamos ver, Alan. Aí. Olha essa posição também, que baitola, mano. Uhul. Tô numa posição de mamãe me come, tá ligado? Peraí que a tacada aqui vai ser bruta, hein? Vai logo aí, Rumbá. Tem novo buraco aí, né? Relaxa. Opa, peraí que eu tô errado. Que troll, mano. Ah, fala sério que nem chegou na área verde, né? Ih, cara. Caiu na areia. Quando cai na areia, tem assim. Tô ligado já. Olha lá, ó. Tô bem pertinho do buraco. Nossa, minha posição tá tão bonita, minha posição. Peraí. Tá. Deixa eu ver um pouquinho mais pra lá. Vamos tentar aqui, né? Vamos ver. Uhul. Perfeito, mano. Ah, vai cair no buraco. Ui. Ai, meu Deus. Tô quase, mano. Agora sou eu, hein? A gente tava preocupado que não ia dar lá o tempo. Vai passar de meia hora. Vai. Ah lá. Senta o pau aqui, ó. Ui. Foi. Nossa. E se sentar... Caraca. Quem que é agora? É o Nicolás. Vai ganhar, mano. Vai lá, Nicolás. Bonita sua máscara, hein, mano? Curti, hein? Mas vá que eu vou acertar o buraco, tchê. Mas vá, tchê, que eu tô perto do buraco, tchê. Vai, tchê. Ai, que bicho. Ih, tacada de baitula. Que viadão, mano. Vamos ver aqui. Eu vou ganhar, ó. Uhul. Perfeito, mano. Yeah! Fiz um par, velho. Bonita a máscara, hein? Obrigado, mano. Você ganhou? Ganhei, cara. Ei, pai. Viva o papai. Viva o papai. Legal, né, cara? Foi. Ih, mas é cego mesmo. Ah, meu Deus do céu. Agora... Mãe, eu vou ser de novo. Bom, se eu errar agora... Se eu errar agora... Ah, bom. Puta, eu sei que a gente... Ele foi sozinho, velho. O jogo ficou com dó de mim, fechou? O jogo falou assim, é, vamos me caçapar logo, porque fala sério, né? É. Ó, o Nicolas. Nossa! Nossa, Nicolas. Meu Deus do céu. E fechão, hein, mano? Eu acho que é a primeira vez que ele joga, hein? Olha lá! Putz, velho. Vai errar agora. Quer ver? Quer ver, quer ver, errar? Ah. Ai, parabéns, Nicolas. Você é muito bom, cara. Ó, continuar. Nossa, mano. Nove buracos. Eu acho que era bom ter feito só três ou quatro, cara. Eu acho que tem cinco só. Ele marcou cinco. Ah, é? Ah, então beleza. Vamos começar aqui já, então. Deixa eu mirar lá. Beleza. Uh! Eu bati na árvore. Mano, tô apitando no teu jogo aí ou sou arrombado? Não. Pô, mano. É bem legal, galera. Tipo, você é meio parado assim, mas pra quem tá jogando é muito massa, cara. É. 100%. Nossa, eu dei 227 metros. E você? Ah. Ah, fedus. Nossa. 238. Fairway de acordo. Boa tacada. Vamos ver. Vai, Nicolas. Força, mano. Você consegue. Ih, foi na areia. Nossa, se ferrou, velho. Na areia é ruim pra tacar. Eu acho que vai ser ele de novo, porque... Ah lá, viu? É. O cara que fica por último vai de novo. Nossa, ele parou bem no barranco, é da areia. Nossa, mano, ó. Você vai dar o taco jogando areia pra cima agora, mano. É. Lá. Nossa, cara. Esse nico todo delicado, né? Você viu ele jogando? Ai, que... Viva, mano. Cheio das posições, hein? Agora sou eu. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha, cara. Dá pra acertar o buraco daqui, velho. Ô, louco. Ó, ó, ó o mito. Ó o mito. Uh! Mitei. 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 Nossa, pulou muito perto do buraco, mano. Parou mesmo. Nossa, cara. Se tem uma coisa que eu presto nesse GTA aqui, galera, é nesse Golf. Olha lá, Nicolas, ó. Ai, achando que era eu. Vai lá. Tá se confundindo com o viado, cara? Pois é. Ah, até que enfim, cara, pô. Nossa, passou longe, hein? Não, olha só, cara. É. Vou acertar o buraco de boa. Vamos ver você agora. Se acertar, daí eu paro de jogar, mano. Paro de jogar, mano. Ó, se liga só, então. Vamos ver. Uh! Nossa senhora. Ai, meu Deus. Eu não sei que tivesse caído, cara. Quase, hein? Você olhando no mapa ali, parece que caiu, cara. Ah, o jogo deu chance pro Nicolas de novo, mano. Qual é? Vamos ver. Vai lá. Que podre, velho. Esse negro tá de palhaçada, mano. Não é possível, cara. Como assim, velho? O que é isso? O que ele tá fazendo? É, mano, é o chimarrão, cara. Te falei. O cara fumou o chimarrão dele lá, ó. Fica loucão. Vai logo aí, Tchê. Nossa, cara. Esse negro é um posta mesmo. Vai, mano. Aff, o que ele tá rodando, velho? Ah, mano. Quer fazer graça, meu bostão. Olha lá. Nossa, mano. O que esse cara tá fazendo? Até meu filho deu risada, cara. Pera aí, agora sou eu. Vamos lá. Ó. Agora eu vou acertar, mano. Olha lá, ó. Aff. Para, jogo mentiroso. Eu não jogo nunca mais. É isso. Olha lá, tô com torcida, mano. Agora é eu, hein. Vamos lá. Vai, arrombadão. Vai, arrombadão. Nicolas, você é mito em atirar só, hein, mano. Porque no golfe aqui, você... É uma... Tá na moral. Agora tem que ficar esperando ele. Vamos ver, mano. Nossa, velho. Até meu filho tá achando graça, mano. Mas vai que eu não tenho força nem ser pra... Nossa senhora, velho. O que decidiu errar é essa. Ah, mano. Se errar daqui agora, para de jogar. Ah, bom, mano. Beleza. Ó, mano. Eu tô indo bem, cara. Beleza. Buraco 3. Vamos ver o mapa. Cadê o mapinha? Vamos ver se tá... Vou acertar aqui, mano. Vamos ver. Uh! Foi pra areia. Nossa! Ó! Eita, nós! Sou bom, mano. Cara, você duvida que eu acerto de primeiro no buraco? Viva o papai! Agora fala, viva o arrombadão! Viva o arrombadão! É, o... O... Ó. O Nica? É ruim? O Nica? O Nica é ruim. É? Ele gaúcho, Tia. Nossa, quase acertei o buraco. Ai, caralho, quase. Ah, nossa, agora é... Espera o Nica aí dar cinco tacadas pra chegar perto do buraco. Sim. O Nica é ruim? O Nica é ruim. Esse que é? É o Nica, né? É... 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 Isso aqui, isso aí, Guilherme? Uh! Isso aí é fato de comer feijão, cara. É? É. Nossa. Olha! Galera, hoje às 17 horas, saiu um vídeo do meu filho jogando Max, tá? Não percam. Vamos lá. Nossa! Eita! Mano, esse... Nossa, você quase acertou. Esse é um problema de distância, mano. Qual que é? Sei lá. Vamos ver. Agora sou eu. Vamos ver, vamos ver. Ó, tem que jogar um pouquinho pra cá porque tem vento, né? Tem tudo isso. Nossa, eu nem ligo essas coisas, mano. Muito forte. Eita, vesgo. Nossa senhora. Agora é minha vez, não é possível. Ah, só os caras que jogam, porra. Eu não jogo. É, meu. Ó, nem joguei. Foi sozinho. Beleza. Beleza. Então agora sou eu. Ah, mas eu acho que deve valer mais pontos pra mim, né, porra. Fiquei em último, porra. Uuuu. Ah. Ai, ai, ai. Que droga, mano. Deu efeito a bola. Mas agora eu acerto. Peraí, vamos ver. Boa, champs. Tô ganhando ainda, eu acho. Tá dois a um pra você. Agora o Nicolas. Vai errar, Nicolas. Nossa, quer ver? Vai, arrombadão. Vai, arrombadão. Vai, tchê. O cara parece que tá cagando, mano. É? Nossa, cara. Que viagem. Aê, muito bom. Boa. Pode comprar mesmo. Vai, agora é o último buraco, será? Não, tem mais um daí. Até o cinco, eu acho. Eu acho que são nove, hein, cara. Será? Sei lá. Eu vi que ele selecionou cinco no começo da partida. Foram cinco, então. Peraí, vamos começar aqui. Deixa eu ir aqui. Uh! Ah, droga. Puta, foi pareia. Quase. Não, quase. Vamos lá, galera. Vamos lá. Seu maior drive no buraco. Vamos lá. Esse é bom. Esse não é? Esse é bom. Esse é o Yoshi. Boa. Eita, foi na areia. Foi na areia. É, o Yoshi é ruimzão. Não vai na areia. Segura, segura. Você é bom? Boa. Eu sou bom. Só no golfe. É. Olha lá o Nicolas. Olha lá o Nika. O Nika é ruim? O Nicolas é ruim. É? É ruim demais. Rui. Ruim demais. Tem que comer feijão. O pai, eu amo esse tichinho. Nossa, você arrebentou o negocinho lá, velho. Eu não sei. Ih, coen, 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 coen. Boa tacada, só que não, né? É, boa tacada pra sair fora do jogo, né, mano? Bem isso. Galera, esse vídeo aqui vai ficar cumprido do jeitinho que vocês gostam, hein? Vai dar uns 40 minutos, cara. Olha! Eita, porra. Fico nervosa, hein, mano? Uhum. Agora é você. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, galera. Nossa, mano, tô numa posição baitola que eu vou te falar, hein, velho. Ainda fica sapateando aí. Ah, não. Eita. Nossa, mito. Eu sou muito mito nesse jogo, mano. Você é muito ruim? Eu sou muito bom. Muito ruim, isso aí, hein? Muito bom. Fica quietinho agora. Se liga só, mano. Esse é o Alan, rombadão. É o Alan, que é ruim? É ruim. É ruim, hein? Ui, segura a bola. Meu Deus do céu. É, o Nicolas é ruim. É, também? Também. Agora, o que é? Aham, vamos ver. O que é bom? Ah, vamos ver se eu sou bom agora, ó. Ah, não acredito, mano. Tá louco. Eu sou de novo. Tô ruim de novo. Agora o que vai tá? Vamos ver, agora tem que acertar. Uh! Pronto, champs. Essa nem valeu, foi sozinha. Mas não é sozinha, ó. Eu fiz mó força aqui. Aham. Olha lá, Nicolas. Nicolas. Nossa senhora. Vamos lá. Boa, campeão. Conseguiu porque foi automático também, senão... É. Vamos ver lá. Meu pais deu derrubar a bolinha dele lá. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai. Foi. Ah, meu Deus. Tá, nossa. E tá igual o Nicolas? Tá igual o Nicolas. Ruim. É? Vai lá, champs. Sozinho aí. Boa. Boa, campeão. Agora ele tá bom? Agora ele tá bom. Será que agora é o último buraco mesmo? Sim. Acho que sim. Então vai. Tô pronto. Você começa. Nossa, agora tem um baita lago na frente, mano. É. Bom, deixa eu tentar ir pra cá, que é melhor. Nossa. Bom, pelo menos eu passei do lago, né? Dura o lago aí. Caiu na água, se lascou. Sim. Seu maior drive, 248 metros. É, ganhou? Ganhou. Vamos lá. Força... Ah, foi meio fraco. Seria uma pena se caísse na água, né, mano? Seria. Puta, caiu em cima da minha, cara. Foi antes da sua, um pouquinho antes. Vamos lá, vamos lá. O Nicolas vai derrubar no lago, quer ver? Vai, Nicolas. Vamos ver, Nicolas. Faz a boa em nadar, mano. Ah, filho, ele fica ameaçando. Só faz cagada. Só faz cagada. Nossa. É? Olha pra onde que ele mandou a bolinha dele, velho. Mandou pra areia lá quase. Mas... Lá na parte da gramal. Ah, tinha que ser eu agora, porra. Esse Nicolas é ruim de... Nossa, mano. Oi, ó. Ai, meu Deus. Eita, nós. Ai, caraca. Quase, mano. Você tá louco? Fica zoando aí, Alan. Vai. É. Gaúcho ficou bravo, mano. Vai, vamos ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Galera, pra quem tem GTA, recomendo muito jogar golfe. Nossa. Muito massa, cara. Ai, caraca. Passou demais. Vamos ver agora aí. Vamos ver. Só espero que eu faça alguma coisa boa aqui. Vamos lá, mano. Vamos tentar um pouco pra cá. Ah, foi forte demais. Eita, porra. Saiu pra fora. Nossa senhora. Ah, droga. Mas agora vai ser eu de novo, eu acho. Tá vendo, né? Sim. Sempre o pior vai de novo. Só que deve valer alguma coisa. Não, não quero ir agora não, mano. Aff. Nossa. Como assim? Nossa, velho. Ah, chegou no último minuto. Nossa, mas eu tô ganhando, pelo menos. Tô com menos um. Eu tô verde. Ó, agora sou eu. Ó, eu tô esperando lá que a bossa ali, eu segurando no taco ali. Mas pra que serve o taco de golfe, tchê? Boa! Uh! Birdie. Agora tá bom? Tá bom. Tá bom. Uhum. Ah, eu... Ué, já foi cagado a esse. Ah, meu Deus. Ele já foi cagado. Ah, esse aí é o Nicolas. Eu sei que era eu, cara. Ah, tá. Nossa. Nossa, cara. Eu acho que você tá me empatado, mano. É, parece... Parece, né? É. Uh! Ah, boa! Caraca! Tacada muito boa, mano. E aí? Beleza. Quem ganhou? Continuar? Vai até nove? Sei lá. Ah, não. Acabou. Opa! Empatou em primeiro. Eu e você. Ah, eu quero ficar em primeiro sozinho, mano. Não, o jogo é justo, mano. Mas parece eu, pelo menos. Apareceu eu. Apareceu eu pra mim. Ah, lá. Cara, o que importa é que não existia o Nicolas pra trás em alguma coisa. É, chupa, Nicolas. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho desse GTA Online um pouco diferente. Mas amanhã volta ao normal, porque também o Mike vai tá aí, beleza? Espero que vocês tenham curtido também aqui o meu filho que tava aqui. Fala um tchau, Kitinho. Tchau. Fala assim, valeu e fui. Valeu e fui. Bom, fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Até a próxima. Fala um tchau aí, Nicolas Triste. Mas Bach não é tri esse jogo? Bom, galera. Então é isso aí. Eu conto com o seu like favorito. Valeu e fui. Fui.